Foi um Waze bacana, no caso pra Lidiane, né? Ah, Lidiane, faz um vídeo aí, ó, me elogiando, falando que eu fui legal. Agora a gente tá chegando no segundo andar e eu vou mostrar pra vocês o que tem no segundo andar do atacado dos presentes da Conta da Boa Vista, Recife. Já na subida aqui a gente vê que tem muitas plantas, coisinhas aqui de jardinagem. Vou mostrar pra vocês o que mais tem por aqui por cima. Acho legal essas pedrinhas aqui, ó. Tem gente que faz decoração, colocando essas pedras brancas dentro de potinhos assim e fazendo como fossem uns jardins, umas coisas assim que eu vejo no Instagram, eu vejo por aí solto na internet. Vamos ver primeiro o que tem nesse lugar aqui, muitas plantas. Tu sabia que girassol gira quando vê o sol? É, né? Eu sou muito burro, eu não sabia disso não. Olha! Pro meu velório. Ota, ota, ota. Eu sou muito gente legal e eu vou mostrar mais coisa aqui. Tem umas decorações também, né? Uma coisa, tem uns pratos bonitinhos, baratinhos. Olha esses pratos aqui, são até legaizinhos, 10 reais. Por que esses pratos são tão baratos, hein? Eles se quebram, é? Olha, isso aqui eu comprei... Ah não, foi isso não. Eu comprei um negócio pra minha mãe, pra ela ficar apertando. E foi uma laranja. Eu achei bem bacana o treco que eu comprei. Tem coisas aqui, coisas de cristais, de vrido. Tem coisa pra cá. Coisas pra lá. Eu vou mostrar pra vocês, mas eu não tenho interesse nesse tipo de produto. Mas eu vou mostrar pra vocês, porque de repente vocês que estão assistindo gostariam de ver o que tem aqui nessa loja. Mas aí vocês colocam aí um comentário pra mostrar, pra me dizer se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Claro que eu vou saber pela quantidade de visualização e de comentário se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Mas aí eu tô mostrando aqui, mas pra matar a curiosidade de vocês, do que existe dentro dessa loja que é muito famosa aqui em Recife, chamado Atacado dos Presentes. E aqui é a Conde da Boa Vista, que é o centro do Recife, que é a capital de Pernambuco. Tem aqui os pratinhos, ó, R$10, esses pratinhos bem bonitinhos. Eu acho bem bacaninha esse treco aqui. Quando eu tiver uma casa, eu tiver um lar, aí eu vou comprar. Aquela panelinha lá, que eu achei maravilhosa. Vou ter uma panelinha dessa aí também. Isso aqui é pra colocar o gelo. Achei super bacana. Agora isso aqui tem cara de o quê? De uísque? É. Eu acho uísque tão ruim, parece que você tá tomando acetona. É ruim mesmo, é melhor não é uísque Red Bull e gelo. O uísque misturado com Red Bull e gelo? É. Red Bull de açaí. É muito bom. Não sabia que existia Red Bull de açaí. Ah, é uma delícia. Mas Red Bull não tá dando aí ataque cardíaco no povo? Ah, tem cafeína, né? Acho que é normal. Quer dizer, normal não deve ser, né? Então não irei tá tomando Red Bull. Eu tinha uns desses aqui, ó. Marrom, marrom não, que eu comprei eles aqui na outra loja Centro Recife. Que ele é metálico não, como é. Ele é um cintilante, não sei qual é o nome que se dá. Tá vendo, fez essa cor aqui, que ela tem um translúcido. Não, qual é o nome que dá um furta-cor? Não sei, é um nome assim. Eu tenho ódio de quando no final não tem uma saída, você é obrigado a voltar. Há um jogo de copo Manhattan. O nome do copo é Manhattan. É isso mesmo? Copo Manhattan. Pensei que era copo de chope. Vitor, tu já tomou chope de vinho? Não, nunca tomei. Eu vou procurar saber aqui em Recife se tem chope de vinho. Eu acho o chope de vinho bem gostoso, porque lembra o suco de uva, que é um dos sucos preferidos, que é o meu. E o chope de vinho tem esse sabor. Mas não se engane que no final das contas o chope de vinho não é um suco de uva. Assim você aprende desde a época bíblica no Bacanal de Herodes. Que você vai com Jesus quando toma esse vinho por muito tempo. Se você tomar chope de vinho vai ficar que nem Daniel no carnaval, né? Do galo. E foi com Deus. E foi com Deus, eu levou. Aí aqui tem os pratos aqueles simples. Que antigamente se chamava Duralex. Que minha mãe tinha uns pratos desses que caía no chão e não quebrava. Só que claro, eu joguei um no chão pra ter certeza e ele quebrou. Ó, tá barato aqui também, R$16 esse vidro. Aquela treca aqui, se você lava com a esponja, porque tem gente que é desorientado. Aí você esfrega a esponja do lado grosso. Vai sair essa tinta. Então você não precisa esfregar. Você não tá comendo a colher enfiando no cu. Você tá enfiando na boca. Então você não precisa esfregar pra sair até a tinta do negócio, não. Mas essa colher é zona. Serve de quê? Colher de arroz dourado. Bacana essa colher. Legal. Eu, quando eu comprei dessas aqui, eu comprei desse cobre aqui. Acho mais bacana. Isso aqui é plástico? Isso aqui é um suplá, né? Soul Plast. Aqui é um Soul Plast. Eu acho isso aqui cafona, esses aqui, ó. Esses metalizados aqui. Não acho cafona, mas isso aqui é engana, ó. Parece mesmo, né? Que é de metal. Bem legal. Legal, legal. Você meio praeiro, você meio praeira. Venha e compre seus pratos e seus copos e seus talheres. Aqui no atacado dos presentes. Eu tô fazendo propaganda, Brasil, Brasil? Contrata ele. Não, não me contratem. Eu não quero. Esse não é o conteúdo da minha vida. Mas eu acho bacana esse lugar. Gosto de mostrar esses materiais aqui que eu gosto de ver. Isso aqui é terapêutico. Você ficar olhando esses baguinhos aqui. Isso aqui eu não gosto. Acho nojento demais. E depois fica tudo cortado. Apesar de que é de plástico, deve ser menos nojento do que o de madeira. Acho que é o melhor de vidro, pô. É, né? Se comprar um vidro, dá pra higienizar melhor. Aí, é assim. Eu digo nojento porque eu não gosto de... O tratamento de carne, entendeu? Aí depois você trata a carne na gordo de madeira. Depois vai tratar verduras em cima. Eu acho meio ceboso. E a gente voltou pro mesmo lugar que a gente tava. Aqui são aqueles trecos que você já sabe que é de plástico. Aqui são mais coisas de plástico, que você já conhece. Ali são outros utensílios. Aqui são panelas, frigideiras. Nunca comprei a frigideira que eu ia comprar. Esse estreco aqui de botar tempero. Que sempre caro, né? Não muda. O valor vai ser sempre esses valores caríssimos. Eu acho bonito esses baldes de gelo. Os baldinhos de gelo. Inútil? Inútil, claro. Você vai usar isso uma vez perdida? Depende. Se você for um alcoólatra, se você... Não, isso aqui é só pra quem tiver bar, essas coisas, lanchonete aí. Não, quem tem visita em casa e leva o champanhe. Eu mesmo gosto muito de champanhe. Acho... Champanhe ou sidra? Eu gosto de champanhe, porque eu só compro... Ah, é sidra, né? Não, eu compro champanhe vindo lá da cidade de Champanhe, na França. Quem é que toma sidra aqui? Você. Sidra, além de ser mais barata, é mais docinho do que o champanhe. Eu tomei uma vez só e achei o champanhe com sabor muito forte. E quem é profissional da bebida deve gostar do sabor. Mas eu gosto do sabor do espumante e um pouquinho mais docinho do que o comum. E é isso aí. E eu tô me sentindo acabado. Eu preciso fazer minha barba, não sei pintar o cabelo, me valorizar, entrar na academia e malhar, malhar. Porque eu só fiquei doente nesse tempo todro, trodro. E é isso. E tô feio, rabugento, parecendo um hamster véi. Aqui tem umas almofadinhas, que eu vou ter que comprar umas almofadas, né? Pra poder ficar confortável lá no sofá. E isso quando tiver a casa. Meu Deus, eu só falo isso. Só tenho esse assunto. Só uma pastilha no meu bolso. É, tem um monte de almofadinha aqui. Minha pastilha, seu moço. Obrigado. Obrigado, senhor. Desconhecido. E aqui tem coisas de isso aí. Churrasqueira. Ó, esses organizadores eu acho bacana. 212,137. Mas aqui isso já tá barato. Por 200? É, porque se você botar, sei lá, muito papel aqui dentro, já tá barato. Ah, eu pensei que tava vendo que tava barato. Barato é mesmo. Dá barata. Não, mas aí não vai ter barata dentro do lugar, né? Você vai ter que... Tem barato em todo lugar. Sim, mas você bota os venenos, as coisas lá. Vai nesse. Não sei se eu compraria o preto. Aquele de 212 eu não compraria. Compraria esse, tá mais barato. Esse aí, pra um banheiro. Bacana, né? Quanto tá esse? Esse feio, tá 180. Esse é horroroso, tá 180. Muito caro. Porque esse aqui, ó, tá 189. Ele tem 4 armários. Eu achei mais bacana do que os outros. A cor é feia, a cafona. Vou falar em cafona, esse verde tá a cara da cafonice. Eu compraria, então, o cinza. O preto. O preto também, né? Esse aqui são feios. E vocês, comprariam ou não comprariam pra fazer organizador? Ó, isso aqui é legal. Pra organizar as coisas. Esse branco também tá bonito. Esse preto também, ó, barato. 189 reais. Aqui eu quero deixar um quarto só pra fazer estúdio. Aí eu acho que esse aqui é bacana. Mas aí você usaria pra colocar o que exatamente? Não sei. Câmera, lâmpadas, viação. Ah, aqui tem um exemplo que você pode colocar. Capacito de moto. Você tem moto, aí você coloca aí. Boa, vou ter que comprar uma moto, então, pra poder botar. Vai ter que comprar uma moto pra aproveitar isso aí. Pra ser um dinheiro pago. É, pra dizer assim, comprei, investi num produto que vai ser usado. Esse aqui, ó, posso comprar pra pegar o leite das vacas que tem lá. Aí, ó, dos poços. Meu tio pega uma coisa dessa aqui pra levar algo dos boi dele aí. Então, eu vou levar pra mulher samaritana que mostrou. Eu moro lá próxima que tem um poço. Aí ela vai me dar água. Aí eu chegar pra ela e dizer, mulher, me dá de beber. Aí ela vai olhar pra mim e dizer, senhor, você não sabe que eu sou uma mulher samaritana e você é muçulmano, sei lá, de Israel? Você não pode falar comigo. E aí vai ser assim. Porque é onde eu moro. É, tá no tempo do quaresma. Vamos parar de comer pastilha. Pastilha, sei lá. Aí chegou o lugar aqui, ó. Lá em São Paulo tem uma loja de coisas de sushi que eu esqueci. Lá na Liberdade. Que isso aqui é caríssimo. Isso aqui é R$19,00 lá. Aí eu ficava pensando. O povo é doido só porque lá na Liberdade acho que vem do Japão, da China, hein? Vê os trecos aqui, ó. Os valores bem baratinhos. E lá, olha isso. R$2,00. Vai lá na Liberdade pra ver. R$2,00 não é nem pra você entrar na loja. Primeiro que você não pode entrar na loja segurando o celular. Que eles vêm mandar você desligar o celular. Eu já fui mandado parar de gravar as coisas lá. Olha, isso aqui é o hachi. Legal. Então esse hachi, ele é reutilizável, né? Imagino que sim. E vem bastante, ó. É R$6,00 e vem... Legal, e vem bastante. Eu gosto mais desse aqui porque é marrom. Eu não sei comer com esse palito, né? Então, aí vende um palito e também vende uma borracha. Que coloca em cima pra poder ajudar você a comer. Eu tô pensando, seriamente, eu agora começar a comer de hachi? Porque como eu como muito rápido, eu fico com o estômago cheio. Aí começo a passar mal depois de estar comendo. Se eu começar a comer de hachi, eu vou comer pouco quantidade. E vou conseguir mastigar. E vou comer melhor. Não é uma boa? É uma boa, mas lembre-se que sushi é comida de dedo. Então você tem que ter com o dedo com a mão e come. Não, mas digo assim, vamos supor que eu vá comer o macarrão. Que a ideia é que eu não coma o macarrão. Mas ninguém vai comer macarrão, mergulhar a mão de dedo. Não, menino. Eu tô falando de comer com hachi. Não, que é mais fácil comer com gafo, eu sei. Mas é aquilo que eu falei. Se eu comer com gafo, eu vou encher o estômago de comida muito rápido. Eu vou ficar... Depois com açí de vômito. Olha que legal isso aqui. Uma travessa desse material assim. Fica bonito, né? Tem assim, tem desse aqui. Acho bacana. Aí aqueles garfos e facas de bambu que tem lá. Acho que super combina com isso aqui. Mas aqui eu compraria o hachi. Olha esse treco aqui, custa 19 reais. Também dá pra você botar o leite que você tira da vaca pessoalmente. Tem aqui, ó, essas coisinhas. Esses potinhos aqui. Acho bacana esses potes de vidro. E tem uns plásticos aqui, as tupperware. Que não é tupperware, mas é coisa de plástico. Tem muita coisa aqui. Nossa, e 60 reais. Aliás, moço, meu Deus do céu. Eu te prometo pela minha morte. Aqui tem uns jarrinhos. Eu comprei uns trecos desses pra botar dentro do frigobar. Eu não sei nem onde foi parar. Só comprei. Isso aqui é necessário pra você ter água dentro de casa. Que aí é a garantia que o seu hóspede lá, a pessoa que você chega pra visitar, sabe que você não bebeu na boca da garrafa. Porque se você tem garrafa, dá a impressão do que você bebe na boca da garrafa. Tu bebe na tua casa na boca da garrafa? Não. Porque se eu fizer isso, minha mãe me mata. Ah, é só por isso, né? Só por isso. Ela quebra a garrafa na minha cara. E você que mora só, ou você que mora com a sua família, diga aí. Você bebe na boca da garrafa? Ou você só no samba, ela me diz que rala. No samba, ela já vinha, ela quer... E você desce na boca da garrafa. É, umas coisas de plástico aqui, umas coisas de plástico ali. Remédio, eu vou precisar de uma mala de 100 andares pra guardar toda a medicação que eu tenho em casa. Eu tenho pra vesícula, pro fígado, pra o cérebro, pra bunda, pro pinto, tenho medicação pra tudo que é lado. Eu tenho hipocondria, eu tenho frescura, eu tenho má vontade, eu tenho má digestão. E chegamos no final e só tem coisas do dia a dia, assim, da limpeza. Olha que lixo cafona. Eu imagino, sabe o quê? Uma pessoa com as unhas rosas, uma loira com o cabelo pintado de volume 40, de salão de beleza, cheio de bob na cabeça, fumando e utilizando isso aqui, com as nails bem cafona. Posso dizer até que foi uma personagem do filme Eduardo Mão de Tesouras. O nome do filme é Eduardo Mão de Tesouras, né? Que é uma loira que tem na vizinhança lá. Ela tem a cara de que o lixo da casa dela é esse. Que ela fica apaixonada por ele. Muito cafona isso aqui. Muito feio, muito feio, muito feio, muito, muito, muito feio. Olha os mops, olha os vassourão. Minha gente, não é feio mesmo aqui. Deus me livre. Tem umas vassouras aqui gigantes. Ainda bem que tem saída lá. Ah, eu vou precisar comprar pra cozinha. Mas eu acho que eu vou comprar maior. Ah, pro banheiro, na realidade. Eu não achei não, uns 50 reais é caro. Não, tem outra ali. Não tem outra ali. Pra o banheiro também tem que ser um... Que não encha tão rápido, mas também que não demore muito a encher. Pra poder... E tem que ter tampa, né? Pra não ter cheiro. Onde é que tu viu do 30? Aqui, ó. Ah, esse aqui tá enferrujado, né? Todo lascado, 30 reais. O importante é funcionar, cara. É, né? Ele vai ficar atrás de vassoura de tarde, ninguém vai ver. Olha, a vassoura, 21 reais a vassoura, a vassoura, a vassoura. Quem quer a vassoura, vamos atrás da vassoura. Quanto é a vassoura. Cúpula para bolo em acrílico. Achei legal isso aqui, ó. E eu sou o quê? Uma baliza agora? E a gente já andou o lugar todo. Eu não gravei tudo pra vocês. Eu andei bastante. Fui também vivendo aqui, olhando os momentos, se cochichando e falando... Olha essas bandejas, que bonita. Ela beira a cafonice, mas ela tem um ar de crematório chique, né? Que a pessoa morreu, aí... Para que seja caro, né? Isso aí é só 23 reais. Ah, é 23? É. Ó, pra você que tá lá no crematório, seu ente querido, tá lá... Aqui, vou... Eu vou comprar isso aqui, ó, pra você ver cafézinho no seu ente. Boa, boa. Vai botar aqui, opa. Boa. Cafézinho com creme crack aqui. Pronto, agora você usa uma gravata borboleta e vai todo de preto. Naquele ali embaixo, eu vou botar... Tu bota a minha foto ali, ó. Aquele de baixo ali, ó. Ah, tô vendo. Aí tu bota assim... Foi um ex... É... Foi um ex bacana. No caso, pra Lidiane, né? Sim. Aí vai dizer lá que eu fui um ex bacana. Porque ela disse no vídeo que eu fui... Tóxico. Foi muito 10, né? Na realidade, eu fui uma pessoa muito 10. Ah, Lidiane, faz um vídeo aí, ó. Me elogiando, falando que eu fui legal. Essa história do tóxico aí não colou, não. Todo mundo sabe que é mentira. É isso, um branco batendo no negro mesmo. Antes de ir embora, eu vou pegar um desse aqui pra matar a Muriçoca, que é mais barato. Sim, sim. A moça corre aqui. E eu tô descendo agora, deixando o segundo andar. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Eu não sei nem quanto tempo tem. Mas o importante é que eu gravei o vídeo pra vocês. Então, pessoal, o vídeo foi esse aqui no Atacado dos Presentes, no Mercado da Boa Vista. Eu saí do Mercado da Boa Vista, não tem nada a ver. E é isso aí. E eu vou agora lá pro centro. Essas coisinhas aqui, ó. Esses bonequinhos aqui. Aí agora eu vou lá pro centrinho, lá pra onde é a 25 de Março. E vou mostrar muita coisa bacana pra vocês também. Isso é assustador. O rock do Ronald, da Cinco Ronald. O rock do Ronald, da McDonald.